La Liga está toda embolada, mas o Real Madrid N11 segue na liderança. E na Champions League, no Grupo da Morte, estamos dominando também 7 pontos em 9 possíveis, deixando o Liverpool em segundo. E agora, logo de cara, temos o Feyenoord da Holanda. Uma vitória nos classifica para a próxima fase. N11 deu uma mudada no visual, segue o platinado, mas agora uma lambida no cabelo para a esquerda. E o bigodinho de cafajeste está de volta, rapaziada. Vamos trocar as chuteiras, vamos de verdinha, meio azul, a mercurial da Nike. Vamos lá então, Santiago Bernabéu, aquele climaço de Liga dos Campeões. Nós estamos junto, rapaziada, que está curtindo a série do N11. Vamos encarar aí o Feyenoord da Holanda, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho das notificações. E comentem, para vocês, o N11 será realmente algum dia o melhor jogador do mundo? Ou essas lesões, o que ele já passou em outros times, vai acabar nos frustrando bastante? Só vem então, moleque, agora de mangas cumpridas também no uniforme. Ficou maneiro, ficou daquele esquema. Aqui está fazendo frio para caramba na Espanha. Vinícius Júnior, já adianta essa aí na esquerda do N11. Aparece bola, vem zagueirão, escorregou e já deu escanteio para a gente. Era o brasileiro ali, o Chicão, ele que está marcando o N11 também. Bola vem subindo, N11! N11, tocar junto com o zagueiro, sobra é do Real, calcanharzinho, não é para a gente. Agora o Vini toca, mas o Vini estava vindo de impedimento. Só domina, domina e sai jogando que o segundo tempo já está indo para a metade, a gente não jogou, cara. Não arriscou um chute, não teve uma boa chance. N11, espera a passagem do Vini, ele corre para o meio, toma essa, devolveu na boa. N11 de novo, ah, velho, demoramos para o toque. Já pede e recebe, vamos lá, moleque, solta essa bola. Tem o Real Madrid aí no último lance do jogo, bola para o N11, bateu para o gol, sem ângulo. Eu jurei que eu tentei esse chute para ter um rebote para o meio, eu não sabia que o Vinícius Júnior estava fechando ali. O passe era a opção certa. Esse empate nos mantém na liderança e deixa o Feyenoord lá em terceiro com quatro. E agora pela La Liga, é dia de Clássico de Madrid. Atlético de Madrid versus Real pode valer a nossa liderança ou aproximação do Atlético, que no momento tem 16. Nosso time está com 20. Vamos nessa então, bola no classicão. Ver se o time joga um pouquinho melhor, né, que a gente não jogou nada contra o time holandês. E vai, vem bola na área, N11 está ligado nela, subiu, testou para fora, a gente estava sozinho. E ele domina, sai na cara do goleiro, bateu de biquinho, sensacional, o cara mascarado ali para salvar esse lance. E vem bola ali então, fica ligada, ela vai na segunda trave, sobrou com o Real. Aí tem tapa, tem bola, tem N11 limpando, bonito, chegou na pancada de novo, no mascarado, outra bola sobrando, bate no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tirou o nosso gol. Vai vir bola na área aí, pode ser o último lance do primeiro tempo, rede. Gol do Atlético de Madrid, o Busquets, ex-jogador do Barcelona. Agora com a abraçadeira de capitão do Atlético, ó. Vai, Courtois esperou, o cara antecipou antes. Ainda vai dar uma descida a mais para o Real Madrid, N11 sozinho, ela no chão, Viní. Volta, volta, sobra ele, bate e o goleiro espalma. Mais uma sobrando com o Asensio, colou ela no N11, vamos tentar o giro, toca para a área. Tocou ela de fora, vem a tabela, capricha na bomba, empata. Gol, gol do Real Madrid. E Camavinga, ele empata, a jogada foi toda bem trabalhada, tentando de lá de cá. A gente finaliza, o goleiro defende, mas na sequência, Eduardo Camavinga, tudo igual no clássico. E já tem bola aí no segundo tempo, o Viní tentou o cruzamento. Vamos encostar que esse lateral vai ser para a gente. E é isso mesmo, o Domini vai, só protege, tenta o giro, escapou bonito. N11 deu o tapa ali na frente e falta nele. Parou, parou, parou. É grande chance na bola parada. Vamos de novo, N11. Opa, opa, não vai dar falta. Ele não deu, ele não deu falta. E vem o Anthony Griezmann, bola para o Matheus Cunha. O Brasileiro para o outro, o Brasileiro Matheus Vittal. Aí o Griezmann. Gol do Atlético de Madrid vai dar polêmica, hein. A gente ficou reclamando de uma falta lá no ataque. Juizou, não deu nada. O Atlético emendou um contra-ataque. E o Griezmann bota 2x1. Tem bola para emendar esse contra-ataque. Vai ser maneiro, hein. E vai ser maneiro. Está sendo já N11. Golou para trás. Não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém ali. Cara, o David Neres que entrou no lugar do Vini Júnior. E ele que recebeu essa bola para bater sozinho com o goleiro. E o Rafael ali, o Rafael William foi bem demais. Mas a gente tem esse escanteio e tem, quem sabe, a última chance de empatar o jogo. N11 corre um pouquinho para trás. Vai vir bola curta na área. Vai ser na área, hein. Vai ser na área. Ela vem fechada na mão. O goleiro sai de soco. Sobra. Aí o Camavinga toca para o David. David Neres. Eita, vai, vai time. Acredita que a sobra é toda nossa. Vem no pique. N11 perde. Domina. Agasalha. Solta a bomba em cima. Ela sobra com o Griezmann. Sobrava. A gente já pega. Já perde de novo. Fim de papo, cara. Fim de papo. O Atlético de Madrid vence o Clássico de Madrid. Está aí o Real Madrid. Uniforme lindo demais, velho. A gente deu tanta sorte e perdemos o Clássico, mas seguimos na liderança. Um pontinho do Valencia e do Atlético de Madrid agora. Mas bora encarar o Vila Real. É o Submarino Amarelo. E o jogo é no Santiago Bernabéu. Bola tocada. N11 aparecendo. Pediu. Recebeu. Já tocou pela direita. O Asensio está na passagem. A gente manda de três dedos para o nosso lateral. E encosta. Vem cruzamento na segunda. Trave procurando o Vini. E olha onde está o Cavani, cara. Ele está jogando por aqui. Tem bola solta aí já no segundo tempo. Cruzamento. A gente vinha de longe. E ninguém ganhou ela no alto. Tem mais uma. Tranquilo, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Passa, Rodrigo. Tem aproximação ali. E não é o Rodrigo. É o Asensio, me parece. Ele cruzou para o Vinícius Júnior. Temos escanteio. Soltou essa bola no Vini. É só mandar o calcanhar. E ele mete essa. Gente, tabela. Boa. Vai, time. Vai, time. Limpa. Roda. Roda essa no N11. Agora para caprichar. Tentou limpar. Cavar. Falta aí. É falta nele. Poderia ter dado a vantagem, né, Juizão? Vamos torcer para a batida do Asensio e do Rodrigo. E para a rede. É o Rodrigo Brasileiro. Gol do Real Madrid na cobrança de falta sofrida pelo N11. E muito bem cobrada pelo Rodrigo. Mais, mais, Real Madrid. Solta a bola. Vem de tabela a Mendy. Esticou ela no N. N11 para cima do Ui. Que limpada sensacional. Deixou na saudade. O cara não perde a viagem e faz a falta para o N11. Caraca, moleque. Essa merece replay. Essa merece ser vista de novo. Olha aí. Olha aí, capitão do Vila Real. Onde você vai, meu irmão? E é o mini escanteio. O Rodrigo, quem vai bater, a gente vai chegar ali sozinho. Ah, pedindo o primeiro pau, véi. Ele abriu lá no segundo. O N11 estava sozinho, livre. Mais uma. Aí, moleque. Chama para dançar, véi. Ui, ui, ui. O que é isso? O que é isso? Vai, mano. Vai, garoto. Vai, garoto. Caramba. Segue ainda o N11. Protegeu. Cavou. É pênalti. Penalidade máxima para o Real Madrid. Foi, Tih. Foi, Tih. Foi. Foi de foice, mano. Não adianta reclamar. Olha aí. Malandrão, hein? A gente já girou protegendo. O cara veio atropelando dentro da área. Não tem outra. É pênalti para o Real Madrid. E deixaram o N11. Deixaram, garoto. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Cavadinha. Cavadinha. Cavadinha N11. É, véi. É, véi. Rapaz, não está bom. Os gols não estão saindo. Ele está lindo nos dribles. Está humilhando. Mas a gente tinha que ter feito esse, cara. Tinha que ter feito. E vem o Vila Real no contra-ataque N11. Volta para ajudar. Porque se empatar aqui, mano, eles vão pegar no nosso pé. Atropelou o N11. Vai tomar um cartãozinho ali. A gente foi para bloquear a jogada. Vamos ficar aqui na barreira também. Trigueiros. Bateu. Explodiu. E o goleiro encaixa. A cortoa é tua. Vencemos, cara. O N11. Cavou o pênalti. E perdeu ele fazendo a cavadinha que a gente, mano, é marca dele, do Pereba, de tantos outros personagens aí do canal. Eu não sei se vocês viram aí no finalzinho. O João Vítor está jogando com a camisa do Real Madrid. A gente jogou junto lá nos tempos de Corinthians. E agora estamos por aqui. A vitória nos mantém na liderança. O Atlético de Madrid sobe para a segunda e está um pontinho. Barcelona melhorou bastante. Já é o quarto colocado. E lá na zona do rebaixamento está o Real Valadoli, o Almeria e também a Real Sociedad. E chegou a hora, né? Chegou a hora de finalmente a gente treinar mais uma habilidade especial. E vai ser a de liderança. Porque sim, meu parça. A gente quer ser o cara do time. O capitão. Vamos ter que arriscar, tirar um pouquinho ali de resistência e também da força. Quarenta dias a gente adquire a liderança. Blaze and the Chambers. Falamos ao vivo do Camp Nou. Spotify Camp Nou para Barcelona versus Real Madrid. Mais um classicaço. E esse é diferenciado, né? É o chamado. É o clássico. Bora ganhar dos caras. Já que a gente perdeu do Atlético de Madrid. Vale a liderança. Se o Barça vencer, vai encostar demais. E o Atlético provavelmente vai nos passar. Tem bola, tem bola. Circula, corre. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Desiste não. É o Camisa 34. O Rodrigo não está ali. Opa! Atropelado. David Neres. É ele mesmo. Que se reclamou. Mas já tem um cartãozinho básico ali para o time do Barça. O jogo começa a pegar do angustiante. É o Ronald Araújo amarelado. Tem bola na área. Caprichou aí. O N11 apareceu, mas não subiu. Sobra é do Barcelona. Eles estão tentando a jogada ali, mas já perderam. Vamos lá, David. David Neres. N11. N11. Lá na beirada para o Mendy. Está correndo todo mundo por aqui. Então vai, mano. Quem passa? Quem passa ali foi no meio, David. David Neres deixou para o Mendy. Mendy tabelou. Aí o N11 está pedindo. Ele fez certo. Abriu. Tem que chutar. Pode trabalhar ou pode meter essa na frente. É o que ele faz. N11 na parada. Vamos, vamos. Sobe, sobe. Vem marcação. Atropelou só na bola. É o Condé. O Barcelona chega perigosamente com o Memphis Depay. Subiu livre, mas jogou longe. Tem o Barcelona indo para o ataque. Pode ser nessa bola. Forçou ali o passe. Ah, velho. O Mendy saiu com bola e tudo. Vamos marcar o Casey. O Juizão acaba o primeiro tempo. É pressão do Barcelona aí na segunda etapa. Dessa vez ficou complicado demais para o Courtois. Ele só olhou e rezou para não entrar. Boa, moleque. Ganhou ali. Protegeu já tocando para o Mendy. Estou passando. Mendy viu. Já meteu. É a N11. Segura. Vai para a pinta. Olha. Toca. Opa. Oh, meu Deus do céu. Agora ele não quis dar o pênalti porque realmente era o El Clássico. Mais pênalti que isso. Impossível. Jogar o N11 longe, velho. Vai seguindo o lance. Aí, N11. David Nery está encostando. Toquei, mas demorei. Desenhei a jogada. Entreguei ela para o Barcelona. Paz e não está ajudando o N11. Vamos lá, cara. Vamos melhorar, moleque. Domina essa. Pode abrir o jogo lá na direita. É o que a gente faz. A bola não chega. Só vai, cara. Só vai. Só vai. Botou na frente. Ele vai sair na cara do goleiro. Saiu. Neto. Toma. Que é de graça. Gol do Real Madrid. N11. A gente se fez de bobo. Ficando completamente impedido no início do lance. Ninguém nos marcou. A gente voltou para a posição legal. Recebeu essa profundidade. Saiu na cara do goleirão Neto. Eu queria fazer um golaço. Uma cavadinha maneira. Porém, o goleiro não saiu. Então, a gente solta a canhota para fazer 1x0. E quem sabe a boa paz e volte. Olha lá na frente. Vamos pedir essa. Só vai. Só vai. Toma de volta. Aí vai correndo. Disparou. Pediu na frente. Segura o homem. Segura o homem. Ronald Araújo já tem amarelo. Chegou na marcação. N11 fez o girinho sobre ele. Olhou para a área. Tocou. Vai pintar o segundo. Rodrigo quis dominar. Era para finalizar de primeira. Tem mais uma bola chegando. N11 dominou. Fez o pivô. Já estamos por conta do juizão. Mas quem sabe o segundo ele chega na área. Ronald Araújo cede o escanteio. Vamos esperar essa aí. E ela vem fechadinha. N11. Gol. Do Real Madrid. É dele. O rei. O rei. O rei. Está de volta. Não é o clássico. Meteu essa de cabeça. Meteu uma no pé. Na canhotinha. 2x0. Ele decide. O maior clássico do futebol mundial. N11. Fim de papo. Agora essa fase vai voltar àquele auge. Dá para brigar ainda. Tem muito campeonato. Tem muita Champions League. Champions League. Para a gente tentar se dar bem. Começar a fazer gol por lá também. E brilhar. Esse é o foco. Abrimos quatro na liderança. E na artilharia a gente se mantém em segundo com oito gols. E a dois do Antônio Cortes do Málaga. Vamos brigar por essa artilharia. E voltamos à Liga dos Campeões ao Santiago Bernabéu. O nosso último jogo em casa. Valendo a vaga na próxima fase contra o Aronca. Uma simples vitória por 1x0. A gente já cariu o passaporte para as oitavas. E vamos tentar fazer gol. O N11, se eu não me engano, não tem nenhum gol marcado na Liga dos Campeões nessa temporada. Esse tem é um apenas. Então vamos, hein? Então vamos. Bola rolando. É foco na missão. É foco nos gols. E também na vitória, principalmente. A N11 já toma a primeira falta. Aí o Pogba do Paraguai chegou metendo o pé. Vinícius Júnior. Inverte jogada. A N11 aparece. Dominou, tocou, mas tocou errado. Volta de novo. Mais uma tentativa. Aí deu ruim, cara. Vamos lá. Trabalha tranquilo o time. Vai, aparece. Recebe. Chama. Bora, bora, bora. Que deu tabela contra ele mesmo. Bate na rede do lado de fora o N11. Jonathan bateu na área. Subiu livre. Opa, opa, opa. Olha a Zebraça pintando na Liga dos Campeões. Rafael Miyazaki meteu essa. De cabeça está 1x0. O carequinha cruzou. E ele saiu sozinho, né, velho? O Militão não marcou. Gira ali, toca bem. Está passando malvadeza. N11, malvadeza. Bora então. Toma essa. Manda na frente. Aí se influi. Aí se influi. Segurou na linha de fundo. Olhou o Vini. Tocou, mas atrás não era para ele. Vem cruzamento. Tirou a defesa sobra. Não tem ninguém do Real Madrid ali. Segundo tempo está rolando, velho. A gente segue com zero. Está perdendo em casa uma Zebra absurda. Inimaginável perder para o Aroca aí em casa. Um time que quer vencer mais uma Champions. Lateral cobrado. Rodrigo para o N11. Ele falta, né? Foi agarrado ali, mano. São dois marcando. Ele consegue ganhar e tocar para o Vinícius Júnior. Tem time passando, hein? Tem várias opções. Ele demora para tocar, mas toca. N11 adiantou. Boa. Vai. Segue no fluxo. Capricha. David Neres. Passa por todo mundo. Mas Real Madrid. N11 pediu. Dominou. Já tocou. Tem dois passando. Está contigo, cara. É só caprichar. N11 na área. Ele gira. É o Rodrigo. Não é o David Neres. Rodrigo. Rodrigo. Tocou para a entrada. N11. Vai. Vai sobrando com ele. Ganhou duas vezes. E não tem falta. Segue o lance. Vamos lá. De letra. O passe é boa. É boa jogada. O Vinícius está pedindo, velho. Mete essa no Malvadeza. Vamos lá, Malvadeza. Toma e passa. Toma. Vai. Vai. Agora. Capricha no cruzamento. Quem é que sobe? A defesa do Arouca. E o Real Madrid perde a sequência. É, rapaziada. Eu vou te falar, hein. Esse nível deixa a série muito mais insana e complicada para a gente. O Arouca acaba com o Wellington Nen. Ex-jogador de tantos clubes brasileiros. Eles fazem 2x0. Vamos, vamos, cara. Na boa, Censio. Só rola. Só rola. N11. Achou espaço. Cavou a falta. Calma. Não bate. Não bate agora. Pode ser agora direto, hein. Vai, mano. Manda direta para o gol. Capricha, Rodrigo. Mandou. Bateu. Defendeu o goleiro. E tem bola viajando, subindo o N11. Testou ela na primeira, na segunda, a defesa do Arouca. Vamos sair do impedimento. Aparece. Ganhou de cabeça. Aliás, ganhou de calcanhar, né. Chutou ali em cima. Mais uma sobra do Real. Oh, Rodrigo. Oh, Rodrigo. Real Madrid dominando as ações, tentando o golzinho. Torcida vaia nesse momento no Santiago. Bola para o N11. Vai bater dali. Soltou a bomba. O Esteves ficou com ela. E é um resultado para entrar para a história da Liga dos Campeões. O Arouca 2. Real Madrid 0 em pleno Santiago Bernabeu. O irmão ficou pesado para a gente. Porque se liga, o Liverpool assumiu a liderança. Agora na frente do Real. E o Arouca está a um pontinho. O Feyenoord da Holanda já não tem mais nenhuma chance de vaga. A gente vai para o último jogo encarando o Liverpool. E o Arouca só precisa vencer o Feyenoord. Para garantir a inédita classificação para as oitavas. É, mano. Futebol é assim mesmo. Tamo junto sempre. Próximo episódio. Muito mais emoção. E comentem se vocês estão achando bem maneiro a série. Tão difícil assim. É raro a gente fazer gol. Mas metemos dois no clássico. No é o clássico, né? Já valeu o ingresso para esse vídeo.